Gente, eu vou me demitir. Vai ser o vídeo com mais trocadalhas do Carilho. Então, aqui é o Fala e Carilho. Estrola, senhora troca na zona de testes e realidade americana. E hoje, finalmente, a senhora troca rendeu as minhas brincadeiras e vai descascar alho. Falou errado! Descascar alho. Ele falou errado! Tá certo! A gente não vai descascar. Porque você vai ter que descascar alho primeiro pra testar isso aqui e depois. Primeiro tem que descascar alho. E isso daqui faz o que? Isso pica alho. Ah, tá bom! Mas primeiro descascar alho pra depois picar alho. O produto de hoje é tipo um liquidificador de mão. Parece! Carrinho! Porque tu põe os trocinhos de alho dentro, a ideia, e aí faz assim ó. E ele vai simplesmente picar todo o alho porque tem um monte de lâmina lá dentro. E a gente quer ver se funciona. Tá muito bem falado na Amazon. Olha isso! Não parece um pregador? Eu achei que a gente ia pegar aqui e fazer assim ó. Apertar pra cortar? Trum! Trum! Só que pra isso, senhora Troll, a gente precisa de alho. E os alhos estão com casca, senhora Troll. É! Então eu preciso que você descasque, descascar alho, vai! Você já viu aquele método de você colocar o óleo no pote e chacoalhar pra descascar? O óleo? Ah, entendi o óleo. Aí ele falou, não. Eu falei, ok, então você vai tentar e ver se dá certo. Porque você coloca o alho no pote e chacoalha. Eu já tinha visto aqueles canudinhos que tu põe dentro e faz assim e ele descasca. Eu nunca vi que descascar assim, sacudindo. Então ó, você tem que chacoalhar com toda a sua força, mas é força. Por que que eu vou descascar alho? Eu acho que é 20 segundos. Sério? Vai, vou deixar, vai, vou contar. Já descascou. Força! Descascou os alhos mesmo. Eu faço isso. É que tu descasca alho assim? Aham. Nossa, que fedor! É com cheirinho de alho. Olha, descascou bonitinho, olha. Descasca. Você vai ficar com a mão fedendo o alho. Ok, traga o produto em teste em questão, senhora. Vamos lá, pode abrir? Ó, coloca o alho descascado, faz assim rápido, open e tá pronto. Ok, vamos picar alho. Eu vou me demitir desse canal. Vamos picar, virgo, alho. Pausa pra respirar alho. Viu quanto você tem que colocar dentro? Dá pra botar mais de um? Mostra pro pessoal aí como é que é o negócio. É um carrinho, ó. Olha, tem umas laminas tipo de liquidificador dentro ali, ó. Aí a tampa é aqui, ó. Aí dá pra mostrar bem ali, ó. Ó, quando você roda. É um liquidificador de mão, manual. O que é essa trava aqui? É pra poder lavar, eu acho. Ah, pra abrir, pra tirar o alho. Hummm. Entendeu? Entendeu? Aí aqui a gente vai colocar. Coloca aí. Põe tudo que tá com a mão suja já. Ah, você tá. Que fresquinho. Um, dois, quantos? Tem muito. Três. Você acha? Eu acho, ele já tá ficando travado ali, ó. Põe três, dez, depois põe o resto todo. Tá. Pode? Vai. Quanto tempo tem que fazer? Falei que era muito. Tá ficando a mesma coisa. Não deu ainda? Não sei. Nossa. Mostra ali. Perfeito. Você tá zoando. Nossa, muito perfeito. Muito picadinho. Olha aqui. Olha só que miniatura. Com a mão não tem como chegar nessa picadura aí. Você nem viu a picadura. Eu vi, mas eu tô fingindo que eu não vejo. Eu não fui sem querer. Porque tá todo mundo reclamando que esse canal tá pornográfico. Foi sem querer esse picadura. Foi sem querer porque tá muito bem picado. Não põe nem um pedaço grande. Nenhum. Perfeito. Será que sai? Gente. Olha como é que ele é, ó. Deixa eu botar tipo maquiagem. Oi, meninas. Hoje eu vou mostrar pra vocês. Um, dois, três, quatro, cinco, seis lâminas, ó. Muito bom. Não precisa nem testar com seis, né? Mas ele botou três, né? Coloquei. E ele ficou apertadinho pra começar a enganar. Não, mas eu acho que é sempre assim. Gente, olha isso. Muito, muito picadinho. Por isso que tem tanta joinha no negócio. Vamos testar mais, mais. Vamos pra baixo, calando pra botar mais então. Eu acho que é meio travado o início mesmo. Ok, então tenta botar o seis aí agora. Teste bruto agora. Ó, tá bem cheio. Quer testar? É o mais difícil? Totalmente picado. Tô impressionado. Não sei que fosse tão bom o negócio. Amei. Gente, picar muito picadinho. Muito picadinho. Perfeito. Esse aqui vai usar, né? Provavelmente. Não suja a mão e faz em segundos. Nossa, aprovadérrimo. Merece vários aprovados. Muitos. Porque olha só. Você tirou isso daqui, você consegue facilmente remover com uma colher, ó. Tá vendo? É, por isso que ele é assim, eu acho até. É, ó. E ó, é muito picadinho. Olha aqui. Que pedaciquinho. Vira até, ó. Esse daqui virou até uma pastinha. Eita, vai ser do estúdio todo agora. Ai. Eu amo cheiro de água. Sério? Eu gosto dele fritinho, ó. Vamos ver se pode na máquina de lavar. Pode. Tá escrito ali. Pode? Pode. Aprovadíssimo. Amei o produto. Amei. Olha, eu não tava levando fé. Na verdade, tava um pouquinho de fé porque tá cheio de joinha no negócio. Eu não vi, eu nem sabia como funcionava. Eu, tonta, achei que você ia apertar assim, ó. Donos e donas de casa, cozinheiros e cozinheiras deste canal. Univumos. Porque é maravilhoso isso. Pode jogar pra tudo que é lado. Isso aí, ó. Eu achei porque a gente passeia pelas ofertas da Amazon. E tava lá em oferta. Eu, pô, será que é legal? Tá cheio de joinha. Vou prontar pra testar. Muito aprovado. O link tá na descrição. Vale a pena isso aí, ó. Comprem. Comprem. Compre batão. Não vão se arrepender. Se gostou, já sabe, dá aquele joinha. Compartilha, se inscreve no canal. Vem pra zona. Eu queria muito... Confido você lamber seu dedo agora. O que que eu ganho? 10 real. Que deu vantagem de colocar o dedo na tua boca agora, deu. Não, não gosto de alho cru. Quase que eu fiz uma piadinha do alho cru. Desliga lá. Picaralho cru.